Pra frente e pra trás Esquerda, direita, vamos pular Esquerda, direita, vamos rodar Esquerda, direita, mexendo as mãos Esquerda, direita, tocando o chão Pra frente e pra trás Vamos pular, pra frente e pra trás Vamos rodar, pra frente e pra trás Mexendo as mãos, pra frente e pra trás Tocando o chão Esquerda, direita, vamos pular Esquerda, direita, vamos rodar Esquerda, direita, mexendo as mãos Esquerda, direita, tocando o chão La 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 O que é isso?